Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk e temos que sobreviver. Bom, no final do episódio passado eu estava exatamente nesse ponto aqui, deixa eu soltar a pausa, o nosso batedor estava indo lá, o pessoal ainda não está cozinhando a comida, mas já está disponível aqui, já já quando der 8 horas da manhã eles começam a cozinhar. Está no início aqui, duas pessoas, no máximo três na cozinha é mais que o suficiente, já já vai tocar a sineta ali para eles voltarem a trabalhar, só que lembra que eu falei para ficar de olho nessa barra aqui em cima? Aqui ó, então daqui um dia mais ou menos a temperatura vai cair 2 graus, tá? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero melhorar a minha capacidade tecnológica, eu quero dar um acelero aí na pesquisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir aqui mais um... fazer a rua aqui primeiro, né? Para manter a direção ali da rua e vou fazer mais uma oficina. Vou fazer mais uma oficina aqui ó. Quem está aqui? Aqui tem 58 de madeira, aqui tem 46, aqui tem 77 e aqui tem 15. Vamos liberar aqui os 5 que estão aqui, tem uma galera aqui, não tem? E mais 5 engenheiros aqui, 2, 3, 4, 5, para construir isso aqui ó. Eu preciso terminar essa pesquisa e eu preciso me preparar para o frio. Vamos ver se dá tempo de terminar essa pesquisa, se não der também não tem problema, a gente consegue terminar a pesquisa no outro dia já com a temperatura baixa, porque a gente está indo aqui para cima aqui ó, e eu tenho que fazer ali a parte da retirada de árvores ali né, já já vai carregar aqui o jogo. Como eu disse no episódio passado, tem algumas estruturas que elas são fixas né, que elas tem ponto de colocação fixa. Uma delas aqui ó, é o aço, tá? Aqui o aço é tecnicamente infinito né, entre aspas. Eu tenho que ir para lá, deixa eu ver, para eu ver o que eu posso fazer ali ou não, eu entro numa construção qualquer, tá vendo? E aí ela marca ali para mim ó, aonde vão ser os pontos de coleta, tá vendo? De aço ali ó, tá vendo? Aqui ali eles são os pontos de coleta de aço, eu posso construir um aqui e um aqui. Eu vou esperar terminar a pesquisa. Os trabalhadores estão vindo para cá para fazer a construção, já já eles chegam. Vou acelerar aqui para terminar essa pesquisa. Ó, está fazendo a construção, beleza. Próxima pesquisa, aquecimento. Eu vou fazer o ponto de vapor, tá? Esse aqui é como se fosse um gerador menor, tá? Mas ele só funciona se o meu gerador estiver funcionando. Ele consome 3 unidades de carvão por hora. Esse daqui, tá? Esse ponto de vapor, ele consome 3 unidades de carvão por hora, a gente vai precisar dele. Então deixa eu fazer aqui. Eu tenho o aço suficiente, cada um vai custar 20 para construir. Olha lá, o povo está fazendo a comida, tá vendo? E os que eu mandei lá para ir caçar, ó, já estão caçando já. Já eles voltam, eles conseguem 15 de comida por dia. Tá vendo aqui ó, 15 alimentos cruz. 15 alimentos cruz de comida por dia garante para a gente 30 refeições, né? Ou seja, não é o suficiente. Não é o suficiente, a gente precisa de mais cabanas de caçador. Se a gente for aqui na aba de economia, você clica aqui no processamento de comida, tá vendo aqui ó, ele mostra para você que você está com esse déficit aqui ó, de geração de comida. Mas a gente vai melhorar isso com pesquisas e mais caçadores, tá? Relaxa que tudo vai dar certo. Estamos no meio dia, o pessoal está coletando carvão aqui, eu vou precisar manter este local aqui quente, tá? Essa área aqui eu preciso manter quente. Eu poderia ter pesquisado só o calefator também, mas eu preciso esquentar essas casas aqui de trás também, ó. Porque quando o frio chegar, elas vão resfriar. Os batedores chegaram lá. Exploraram. O abrigo está bem abastecido, abrigo robusto. O abrigo está bem abastecido e foi construído para suportar as condições mais adversas. Um sistema avançado de aquecimento a vapor o protege do frio. E aí a gente pode pegar os materiais que estão nesse abrigo aqui para levar para a nossa base. Tá vendo? O abrigo é confortável, bem equipado com equipamento de emergência. Há um aviso na pesada porta redonda. A todos os cientistas, se usarem quaisquer suprimentos, lembre-se de notificar o intendente em seu retorno à cidade. Isso quer dizer que há outros... Que há outra cidade lá fora. Uma placa na trilha aponta em duas direções. Londres, 1934 milhas. Casa, 27 milhas. Locais descobertos. Ponte de aço. Aí eu vou pegar os recursos. Ó, 244 de madeira, um núcleo de vapor e 99 refeições prontas, tá? Essas aí são para refeições prontas. Vamos pegar os recursos e vamos continuar. Vamos para essa ponte de aço aqui. Eu não vou voltar para a cidade ainda com os recursos, não. Vamos para essa ponte de aço aqui. Vamos lá. Terminando a pesquisa. Tem 10 pessoas sendo tratadas. E... Vai finalizar aqui. Tum, finalizou. Vou colocar os engenheiros aqui e vou aumentar o túnel de trabalho aqui também das 6 às 20, tá? Vou dobrar aqui o túnel de trabalho. Então agora a gente melhorou nossa capacidade de pesquisa. Foi para 130. Assim que os engenheiros chegarem aqui, né? Não tem nenhum engenheiro doente. Isso é bom, tá? Caso você ver que algum engenheiro está doente, você troca os engenheiros que tem disponíveis, tá? Não deixa ficar sem engenheiro para fazer a pesquisa. E vamos dar uma aceleradinha aqui. Agora é só aguardar a pesquisa. Ó, livro das leis liberou. Então, eu sancionei tratamento radical, né? Agora eu vou sancionar aqui, ó. Superlotação. Isso aqui vai fazer com que o meu posto médico, ele dobre a capacidade dele. Então atualmente eu posso colocar 10 pessoas no posto médico. Sancionando isso aqui, eu vou poder colocar 20 pessoas, né? 10 em cada posto médico. Só que toda vez que o hospital, né? O posto médico ficar superlotado, vai aumentar o descontentamento. Mas aí é uma questão só de você ir melhorando a maneira com que eles ficam doentes, né? Você ir diminuindo a chance deles ficarem doentes, tá? Então vamos sancionar a superlotação para ninguém ficar de fora do hospital. O descontentamento subiu um pouco. Mas é coisa rápida isso aí. Isso aí não vai afetar muito, não. Ó, lembra que eu coloquei os dois para pesquisar avançado, turno? Ó, eles iriam parar agora às 18, ó. Talvez não daria tempo de terminar a pesquisa. Ó, as caças de madeira acabaram. O pessoal já foi liberado ali. Ó, ia dar tempo, mas talvez... Não, não ia dar tempo porque eles iam ter começado a pesquisar às 8 da manhã. Eles começaram a pesquisar aqui às 6 da manhã, que eles estão com o turno estendido. Aí está avisando aqui que está parada a pesquisa. Aí eu vou colocar aqui, adicionar a nova pesquisa. Vamos para os calefatores. Seria interessante eu pesquisar aqui os equipamentos de caçador para melhorar a minha capacidade de caça. Mas no momento eu tenho outras fontes de comida, né? Eu tenho fontes de comida que eu já tinha já desde o início. Então eu vou ir para os calefatores. Se caso alguma construção ficar abaixo da capacidade térmica, a gente usa o calefator para manter ela dentro do range de temperatura confortável, né? Para os trabalhadores. Ó, você viu como a cozinha trabalha tranquila. Ela produziu ali as rações ali tranquila. Tá vendo? Vou soltar a pausa aqui. Já começou a próxima pesquisa. Terminou o turno de trabalho, tá? As pessoas vão para casa agora. Então, a não ser os pesquisadores, eles ainda continuam pesquisando até às 8 da noite, que eles estão com o turno estendido. E agora, no próximo dia de trabalho, a gente já vai estar com a... Deixa eu dar pausa aqui. A gente já vai estar com a temperatura 2 níveis abaixo, né? Então vai estar menos 40 a nossa temperatura. Então vai ficar muito frio para eles trabalharem o relento. Então aqui eu vou tirar todas as pessoas que estão trabalhando do lado de fora, né? Que estão trabalhando no relento. Está tudo zerado aqui. Se você quiser ver, você aperta o Alt. Quando você segura o Alt, você vê todas as pessoas que estão trabalhando do lado de fora. Tá? E vamos construir aqui a serraria. Vou construir a serraria aqui. Por que eu vou construir ela aqui? Porque se eu construir ela um pouco mais, parece que eu vou perder muita madeira. Eu não quero perder muita madeira. Espera aí, deixa eu só ver a rua aqui onde vai passar. Espera aí que eu não quero fazer besteira. Ó, está vendo? Se eu colocar a rua aqui, ó, ela vai passar certinho. Ela vai passar certinho ali na frente do... Da onde eu vou te retirar o aço depois. Então eu já vou deixar a rua passar daqui. Eu tenho bastante madeira acumulada. E vamos colocar a serraria... Pode ser aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu consigo pegar a rua por trás na serraria e manter... E manter retirando ali as madeiras, ó. Aqui tá bom. Vou colocar a serraria aqui. Tá? Agora eu vou ter um problema de temperatura. Então, quando a temperatura cair, vai detonar o... Desculpa, eu tô com 83 de madeira. É 478. Eu tenho de carvão. É meu carvão reserva, né? Pra passar por esse frio aí. Só que eu não posso parar de pegar carvão. Tá? O carvão é um... É muito importante. Principalmente esse carvão inicial aqui. Tá? Ele é muito importante pra manter o gerador funcionando. E fora isso agora, esse gerador atualmente, ele tá consumindo, ó, 6 de carvão por hora. Quando eu construir os dois pontos de vapor, eu vou dobrar o meu consumo de... De carvão. Por que que eu vou construir dois? O primeiro... Cadê? É... Tecnologia. O primeiro ponto de vapor que eu vou construir vai ser... Aqui. Por que que eu vou construir ele aqui? Tá vendo que ele deixou... É... Como é que se diz? Deixou vermelhinho ali a madeireira. Isso vai manter ela quente enquanto os trabalhadores estiverem lá. Tá? Se eu quiser, eu posso construir um pouco mais pra cá. Isso aqui. Pra manter depois o... A área aqui da retirada de aço quente. Então, acho que é até melhor, na verdade. Eu fazer aqui, ó. Porque se eu fizer ele aqui, eu consigo manter a retirada do aço quente, a retirada da madeira quente, e eu posso talvez... Deixa eu ver. Acho que se eu construir aqui... Peraí. Deixa eu pôr um posto de coleta aqui. Recursos... Posto de coleta. Vamos ver. Se eu colocar um posto de coleta... Aqui dentro, aqui, ó. Aqui eu não vou afetar em nada a madeira, mas vou alcançar as duas retiradas de carvão, ó. Posto de coleta, as pessoas trabalham ali dentro. E retiram todo o material que tem em volta, tá? Se eu quiser, por exemplo, colocar um... Ô, droga. Se eu quiser, por exemplo, colocar um posto de coleta... Aqui, ó. Entre esses materiais todos, eles conseguem pegar todos os materiais, tá? Mas isso não impede que você pegue o material também manualmente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou construir o posto de coleta aqui, vou construir a serraria aqui, e vou colocar no alcance deles... O posto de vapor. Ó, tá vendo ali que ele tá vermelhinho ainda, o posto de coleta? Se eu colocar pra cá, ó, tá vendo? Ele para de ficar vermelho. Então, eu vou pôr aqui, que provavelmente aqui eu vou alcançar também... a área aqui do... de retirada aqui, tá? Eu vou zerar essa retirada de carvão aqui, tá? E... pras pessoas irem trabalhar, e aí eu vou poder retirar o carvão aqui manualmente, e vou poder deixar 10 pessoas empregadas aqui, tá? Fora isso, eu preciso ainda de mais um ponto de calor nessa área aqui, das casas. Então, eu preciso aqui de mais uma rua, né? Pra eu conseguir medir aqui a... Não, peraí, em vez de pôr a rua aqui, acho que eu vou pôr a rua aqui no meio, porque o meu posto de... o meu ponto de vapor, ele vai ficar... aqui, mais ou menos, ó, ele vai ficar. Então, é mais uma rua pra cima. Deixa eu só medir pra ver se tá certo. aí fica aqui, aí aqui vai ter pelo menos mais uma casa. Na verdade, a casa é aqui, né? Peraí, deixa eu só colocar pra medir aqui, pra não dar erro. Assim, aí eu coloco aqui. Uma casa aqui, uma casa aqui. Ó, tá vendo? A rua tá me atrapalhando aqui de pôr a casa, tá vendo? Não era pra pôr a rua ali, tá vendo? Já ia fazer besteira. Deixa eu desfazer essa rua aqui. Aí. E aqui... É bom, é ótimo você medir, tá? Pra você depois não... não se lascar aí. Ó, então isso aí são as medições. Eu não preciso construir essas casas agora, tá? Eu só tô medindo. Então, aqui, eu consigo pegar praticamente todas as casas, ó. Nesse ponto aqui, ó. Ou aqui. Acho que é aqui, ó. É nesse ponto aqui, ó. Eu consigo pegar todas as casas. Porque aqui vai abrir outra rua, tá? Você fazer um layout inteligente aí da sua... da disposição das casas e tudo mais. Ajuda bastante, tá? Então esse aqui vai aquecer essa área. Então essa aqui vai ser uma área de casas, tá? E ainda, talvez, vai aquecer ainda ali a retirada do aço aqui, ó. Ainda tenho 46 de aço pra retirar. Se marcar, dá até pegar esse aço aqui, ó. Tá? Agora estão no turno de construção. Então, vamos soltar a pausa. Tá? Eu já coloquei pra construir tudo lá e já coloquei pra construir tudo aqui. Eu não preciso, de fato, deixar construir essas ruas aqui. Mas eu vou deixar. E, talvez, deixar construir essas casas também. Porque vão chegar mais sobreviventes. Então, não tem problema. Aqui vai estar tudo aquecido. Tá? Eu vou gastar 3 de carvão o tempo inteiro aqui. A nevasca já tá chegando. Vamos acelerar. Vamos lá. Talvez... Ó, comida também. O pessoal tá indo comer, ó. Tá diminuindo a fome. Ainda tenho 101 a comida. Ó, o ponto de vapor aqui. O que acontece quando ele é construído, ó. Tá vendo? Em volta dele, no círculo dele ali, ó. A neve deu uma derretida. Tá vendo? E aí ela tá aquecendo todas essas casas que estão fora do alcance do gerador. O gerador tá aquecendo até aqui. O ponto de vapor tá aquecendo aqui, ó. Tá? Então, essas casas aqui estão todas aquecidas. Tá tudo garantido. Essa casa aqui, ela não tá aquecida. Essa casa aqui. Então, eu não sei se eles vão automaticamente pra casa. Mas eu acho melhor eu deletar essa casa aqui. Porque se tiver alguém morando aqui, ele muda pras casas que estão aquecidas. Na verdade, não tem. Porque ela tá apagada, né? A casa. Quando tem gente morando, ela fica com a luzinha acesa. Com o aquecimento aceso. Olha lá, ó. Já chegou a noite. O pessoal já tá indo descansar. Já construíram tudo que eu mandei construir. Só que esse ponto de vapor aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pôr ele pra trabalhar das 8 às 18. Que é o turno que o pessoal vai trabalhar aqui. Então, aqui eu não preciso de aquecimento enquanto não tiver ninguém trabalhando. Então, vamos colocar 10 pessoas aqui pra colher árvore. Né? Esse aquecedor aqui, ele não vai conseguir pegar aqui. Então, aqui a gente deixa pra eles coletarem manualmente. Os batedores chegaram lá. Vamos dar uma olhada. Uma placa de latão na ponte diz Construída pelas pessoas de Witherholm em 1887 DC A ponte é mantida completamente livre de neve por um autômato em funcionamento. Aí tem um autômato lá. Vamos explorar. Um autômato funcional Nós paramos na beirada de uma profunda e larga ravina Maravilhados com a ponte de aço que atravessa E ainda mais com o gigantesco autômato varrendo a neve para fora da estrada. É possível enviar a máquina de volta para a nossa cidade Ou desmontá-la por recursos As locais cobertas Estação meteorológica e grande comboio Temos duas opções aqui Mandar pra cidade o autômato Ele vai ficar disponível pra gente usar ele lá Ou desmontar A gente vai conseguir 90 de aço e dois núcleos de vapor O autômato quando você desconstrói ele na cidade Você consegue um núcleo de vapor Sem de carvão Sem de madeira E sem de aço se eu não me engano Só que é um núcleo de vapor só Desmontar ele aqui A gente vai ficar com esse recurso na mão dos exploradores Então esse material só vai ficar disponível Quando a gente voltar pra cidade Então eu considero a melhor opção Mandar esse autômato pra cidade Que ele trabalha praticamente 24 horas Olha lá Nós reprogramamos o autômato E mandamos a cidade Ao desaparecer a distância Andando firmemente em direção a nossa cidade Os primeiros flocos de neve caem sobre a ponte Fechar Ou seja, o autômato tava mantendo a ponte ali Livre de neve, né? E aqui como eu falei O ponto amarelo sempre é o ponto que vai Manter a gente avançando na história Tá? Então vamos pra cá 16 horas Estação meteorológica Olha o autômato tá voltando pra cidade Ele volta em um dia e 18 horas Ele é um pouco lento, né? E os exploradores têm comida Madeira E núcleos de vapor pra levar pra cidade Mas eu tô explorando com eles Vamos lá Ir pra cidade O pessoal já construiu aqui em cima Eu botei gente pra colher carvão aqui Botei gente pra pegar carvão aqui Certo? E tem uma missão Ter encontrado a ponte para o interrom Provou que estamos no caminho certo Mas também levantou questões Por que ela foi abandonada? Por que o autômato não estava sob os cuidados de um engenheiro? Existem explicações lógicas para tudo isso Mas as pessoas estão ficando ansiosas Vamos descobrir em Winterhome Ou seja, a gente tá indo pra Winterhome A gente tá na esperança de que tenham pessoas lá Com respostas, né? Ó, tá vendo? Tem três casas Duas casas disponíveis aqui Então tem o lugar pra mais 20 pessoas Essa estação O farol aqui não precisa de aquecimento Mas eu construo aqui pra ser rápido o início E aqui a parte do caçador aqui Também não precisa de aquecimento Mas como eu falei Aqui no início É bom adiantar as coisas pra não faltar Como eu sei que vai faltar comida O que eu vou fazer? Eu vou construir mais uma cabana de caçador aqui E já liberar uma galera pra ir caçar E aí a nossa próxima pesquisa Depois dos calefatores Vai ser pra melhorar o desempenho dos caçadores Ok, vai chegar a nevasca A primeira nevasca do jogo Do cenário Vou acelerar aqui Chegou a nevasca Temperatura cai O pessoal tava considerando tudo Até que estamos bem Não sei o que Olha o que aconteceu aqui A cozinha ficou desativada Por quê? Por motivos de temperatura Aqui tá mostrando que tá muito frio Mas não tem ninguém trabalhando lá Pelo menos não deveria nesse horário O pessoal tá chegando lá Mas o ponto de vapor aqui Ele vai ligar sozinho Às oito da manhã Ligou A neve dá uma derretida E o pessoal consegue trabalhar Normal aqui dentro do aquecimento dele Então eles estão garantidos Vamos botar uma galera aqui pra ir Pra ir caçar Então agora eu tenho dois pontos de caça E a cozinha tá desabilitada por enquanto Não tem problema Eu vou tirar só o pessoal que tá trabalhando nela aqui Pra eles não sofrerem dano de calor De calor ou de frio E vou esperar terminar a pesquisa do calefator Quando terminar a pesquisa do calefator A gente liga o calefator na cozinha E ela continua trabalhando normalmente Construir a cozinha pra esse lado aqui Também seria interessante Mas aí eu prejudicaria toda essa área Que eu posso construir casas Tá vendo? Eu posso construir casas em tudo isso aqui agora Que vai tá livre do calor Sobrou a galera ainda pra trabalhar Eu vou mandar eles aqui pra pegar Pra pegar aço aqui Ah não, não dá Não tá pegando o calor ali Eu sei que tava, mas não pegou Zero e zero Deixa cinco engenheiros disponíveis E se tem cinco engenheiros disponíveis Sabe o que eu vou fazer? Eu tenho aço Vou fazer mais uma Mais uma oficina Que eu vou fazer Mais uma oficina aqui Terminou a pesquisa Próxima pesquisa Já tenho calefatores Agora eu vou pra Comida e recursos Equipamento de caçador Tá? Graças a raquetes de neve melhorados E camuflagem avançada Os caçadores sediados na cabana de caça Irão retornar com mais alimentos crus De cada caçada Em até 20 alimentos crus por caçada Olha lá Custa 10 Vamos começar Coloquei o pessoal pra construir aqui Mas não tem rua adjacente Na verdade tem, né? Tem sim Tem rua adjacente sim Então eu tenho o calefator agora aqui A gente pode ligar o calefator Vai aumentar em um grau A temperatura E vamos colocar o pessoal pra cozinhar aqui de novo Agora volta a funcionar Porque tem temperatura suficiente Se eu olhar aqui o menos 40 agora Vocês vão observar que O mapa em torno aqui Tá no geral a temperatura aqui Tá frio, né? A temperatura aqui no geral tá frio Aonde eles estão trabalhando No geral a temperatura tá amena O... Aqui os pontos de pesquisa Pode ver que ele tem uma temperatura amena Mesmo estando a menos 40, tá? Porque eles tem um resfriamento próprio Eu posso ligar os calefatores Vai consumir mais carvão Mas isso vai evitar que os engenheiros fiquem doentes E engenheiro doente significa que O rate de pesquisa vai diminuir Tá, então você pode fazer isso aqui Durante o dia Se você quiser Você pode desligar aqui Porque as pessoas não estão em casa Elas estão trabalhando Tá, a maior parte das pessoas não Mas é preferível deixar ligado Porque às vezes volta um ou outro pra casa Tá, então eu vou deixar ligado o calefator aqui Pra manter essa temperatura tolerável E os engenheiros não ficarem doentes Beleza? E eu acho que o pessoal já foi caçar No geral tá tudo ok Lembra que eu tinha Que eu falei Comentei a respeito do Da sobrecarga do gerador Então, ela aumenta Em mais um grau atualmente Se tiver outra pesquisa Aumenta dois graus Então se eu sobrecarregar o gerador aqui agora Você vê que todas as construções Elas aumentaram mais um grau Então ficou tudo confortável O descontentamento cai Tá vendo? Todo mundo trabalha melhor Ninguém fica doente Esgotou uma pilha de carvão ali em cima E ficou 20 pessoas disponíveis pra trabalhar Tá O que que eu posso fazer aqui agora? Eu posso continuar construindo Né? Lembra que eu preciso de mais cabanas de caça? Então o que que eu vou fazer? Eu vou construir Uma rua aqui pra cima aqui, ó Até o final É que... É, vou construir uma rua até o final aqui Essas madeiras aqui Eles vão pegar tudo isso de madeira aqui, ó Só que essas madeiras aqui Ele não vai conseguir pegar Então eu vou perder de qualquer maneira O que que eu vou fazer então? Vou construir aqui, ó Comida Uma cabana de caçador Aqui eu vou perder madeira Aqui, ó Vou construir a cabana de caçador Eu vou perder pouca madeira também Se eu construir aqui, mano Aqui A cabana de caçador ali Porque eu preciso aumentar a minha quantidade de comida, né? Lembra que eu tô produzindo pouco Desenvolveu a pesquisa Vou conseguir trazer mais comida ainda Deixa eu colocar os engenheiros aqui pra pesquisar Mais engenheiros Agora eu tenho três estações de pesquisa Tá? Se você olhar aqui A minha carga potencial de pesquisa É 150% agora Ou seja A primeira estação de pesquisa A primeira oficina Ela gera 100% do hate A segunda gera 30% A terceira gera 20% E quanto mais a gente for colocando Menor vai ser esse hate Mas qualquer 10% pra gente é importante Porque a pesquisa no jogo é tudo Entendeu? Quanto mais rápido você fizer as pesquisas É melhor É um jogo pra ser ruchado Esse jogo aqui Tá? Ele não é um jogo pra você ficar esperando a nevasca vir É um jogo pra ser ruchado Vamos lá Vamos continuar aqui A próxima pesquisa Deixa eu ver Já precisamos de calefatores Farol aqui É a siderúrgica Tá? A próxima pesquisa A gente vai precisar de aço Não tem jeito Tá? E aí a gente vai conseguir armazenar agora uma madeira aí Pra fazer a pesquisa das pranchetas Pra poder continuar com o Tair 2 de pesquisa O que tá marcado aqui que não tem? Nossa, eu construí no lugar errado isso aqui Mas tava marcada a rua aqui certinho Não entendi o que aconteceu Vou dar a pausa aqui Nossa, era pra ter encostado aqui Eu não vi que eu construí errado Deixa eles desconstruíram Eu vou fazer outra Eu perdi um pouco de recurso Tá fazendo isso Tecnologia Oficina Tem que esperar eles terminarem agora Tem uma pessoa só com fome Ninguém mais tá com fome Três pessoas sendo tratadas Olha os modificadores As pessoas estão com fome Já já isso some Trabalho extra Trabalho extra Trabalho extra Ok Os batedores chegaram na estação meteorológica Vamos ver o que tem lá Vamos direto pra exploração Nós encontramos notas de cientistas Eles preveem que o impiedoso frio vai piorar ainda mais O que é mais preocupante É que as observações terminaram abruptamente há meses Também não há Em um enlatado Uma migalha de pão sequer na dispensa É viável que eles foram embora de vez É visível, desculpa Que eles foram embora de vez Podemos ver a cidade de Winterhome Do telhado da estação meteorológica Locais descobertos Mina de carvão e Winterhome Vamos pegar os recursos aqui 85 de carvão E um núcleo de vapor E vamos pra Winterhome Descobrir o que aconteceu Vamos lá Que demora pra desconstruir isso aqui Ah, tá pausado Desfarce Uma missão aqui O recente relatório da estação meteorológica Está dando o que falar As pessoas estão assustadas por uma estação Importante como aquela ter sido abandonada Alguns estão se perguntando Se a evacuação de Londres foi uma boa ideia Alguns se lamentam publicamente Eu sabia que não deveríamos ter vindo Ao menos em Londres havia casas de verdade Não tendas e cabanas de madeira Em breve teremos resposta A esperança vai cair ligeiramente Porque a notícia não foi boa A esperança caiu um pouco O pessoal está desconstruindo aqui Infelizmente eu vou perder um pouco de pesquisa Por causa disso E vamos construir a oficina no lugar certo agora Aê, obrigado Todo mundo aquecidinho Menos 40 Tudo certo Aqui está pegando onde tem que pegar ali O frio Eu deixei ligado A sobrecarga De propósito Isso aqui vai aumentando Até chegar em 100% Se chegar em 100% O jogo te dá duas opções A primeira Usar um núcleo de vapor E diminuir para 70% a sobrecarga Ou então mandar uma criança lá E a criança vai morrer Se a criança morrer A esperança cai O descontentamento sobe E tudo mais Beleza? É isso que eu falei Que tinha muito a ver Com o final É o spoiler Mas o filme é de 2013 No final Descobre-se que Sempre se sacrificava Uma criança Para manter o trem funcionando A criança Que ficava lá dentro Fazendo a limpeza Do gerador de energia Do trem Que mantinha o trem funcionando Tinha que ser uma criança Porque era um espaço Muito pequeno Para um adulto ficar Suspensão de turno de emergência A missão aqui Não use o turno de emergência Pelo menos 3 dias Está terminando já aqui Está no final A gente vai conseguir já Cumprir essa necessidade Ok Os engenheiros podem voltar Beleza? Vamos aumentar o turno Dos engenheiros aqui Para 6 às 20 E... Deixa eu ver Como é que está aqui A temperatura Tá Por que que está desligado? Porque não está No turno de trabalho Tá Eles só ligam os calefatores Quando tem gente lá Trabalhando Beleza? Então você pode manter Os calefatores ligados Tá Mas eles não vão gastar Eles só vão gastar Quando o pessoal estiver lá Trabalhando Beleza? Eu vou manter a sobrecarga ligada Eu quero esse pessoal confortável E sem ficar doente Tá E vamos acelerar o jogo aqui Vamos lá Ó Aqui No sexto dia aqui A temperatura vai subir Um nível Comida começou a baixar Outra vez Vamos colocar a galera aqui Para ir caçar Para ajudar na caça Ó O gerador está avisando Que está subindo ali Mas a gente vai manter ele Na sobrecarga Eu posso liberar Mais uma lei Agora é a hora Que a gente começa A subir a esperança Do povo Tá Eu não vou colocar Nem sopa Nem aditivos alimentares Porque eu costumo pegar Muita comida Tá Comida no jogo Não estraga Tá Então armazenar comida Sempre é uma boa ideia Então quanto mais comida Você tiver melhor Tanto ela crua Quanto ela pronta Ela crua Você vai ter ela Disponível Para Para Cozinhar Eu vou liberar Aqui Abrigo para Crianças Se eu liberar O trabalho infantil Eu vou ir Por um caminho Do jogo Que eu não quero ir Mas você pode ir Também se você quiser Se você quiser Trabalhar Trabalho infantil E trabalho infantil Todos os trabalhos Depois não tem problema Mas eu prefiro Focar nas pesquisas Então liberando O abrigo Para crianças Depois eu posso Liberar as crianças Para ajudar Os engenheiros A pesquisar Isso vai melhorar O meu rate De pesquisa Ou você pode Colocar eles Como aprendizes De médico Para ajudar Nas tendas médicas Mas eu prefiro Aprendiz de engenheiro Para melhorar Na pesquisa Vamos sancionar Sancionando essa lei Eu sou meio que Obrigado a construir Uma escola Então vem aqui Pessoas Abrigo para crianças Onde eu coloco Aqui nesse espaço Aqui Certo? O abrigo para crianças Também tem um Certo isolamento térmico E quando eu construo O abrigo para crianças O pessoal vai ficar Mais felizinho Olha lá Crianças amparadas O abrigo para crianças Está pronto E as crianças Estão seguras Dentro dele As pessoas Podem trabalhar Sem se preocuparem Que algo aconteça Com seus filhos A esperança sobe Claro né Se você clicar aqui Você vê que tem capacidade Para 15 crianças Atualmente eu tenho 4 crianças Fora do abrigo Se eu deixar Crianças fora do abrigo Não é legal Manter crianças Fora do abrigo Vai manter as pessoas Meio sem esperança Então o que eu faço Eu prefiro Já colocar Dois abrigos De criança Mas por enquanto Eu ainda não tenho Como fazer isso Porque eu não tenho Aço suficiente Madeira eu já vou ter Mas eu não tenho Aço suficiente Então eu preciso Começar a coletar Aço logo Lembra que eu deixei A torre lá De vapor Próximo lá Do aço Assim que eu tiver Madeira 25 Aí tem madeira Eu posso fazer A siderúrgica Aqui Mesmo que não alcance Mesmo que não alcance Aqui Não alcançou Eu posso ligar O calefator Então no final das contas Acabou nem dando Muito certo Eu ter colocado aqui Mas de qualquer maneira Está aquecendo Esses dois aqui Isso que é importante Porque a temperatura Está a menos 40 Vamos lá Pesquisa Eu não posso pesquisar Nada agora Que eu estou meio Sem recursos Mas é só aguardar Um pouquinho Que eu já vou ter Eu estou pegando madeira Ali Sobrou algumas caixas De madeira aqui Tem 25 aqui Mas é pouca coisa Aqui não tem mais nada Está vendo De madeira disponível No mapa Não tem mais quase nada E de madeira Aqui tinha 25 Então se eu não Fizesse isso aqui Se eu não fizesse Esse ponto de coleta De madeira aqui Eu estaria completamente Sem madeira agora Então tem que Tomar cuidado A próxima pesquisa Que eu vou fazer É isso aqui Pranchetas de desenho Só que eu preciso 50 de Eu não aconselho Bombeador de carvão Eu acho ele Meio fraco Entendeu A melhor maneira De você pegar carvão Mesmo no jogo É a mineração De carvão A melhor maneira Que é infinito Você pode trabalhar Lá tranquilo Mesmo depois colocando Seus autômatos Para trabalhar Já já Eu vou explicar O autômatos Como ele funciona E o gerador Continua em sobrecarga Ó Tá vendo Tem um engenheiro Doente Tem um engenheiro Em ausência Tá em tratamento Médico Aqui eu preciso Aguardar agora O 50 de madeira Entrar Vamos lá Vamos acelerar 30 de madeira Nível de estresse Do gerador Crítico Tá avisando aqui Não deixe ele sobrecarregar Porque se ele sobrecarregar Deixa eu ver O que estão falando aqui Uma nota de agradecimento Nós queremos apenas Agradecê-lo Em Londres Eram apenas os ricos Que não precisavam Mandar suas crianças Para o trabalho Nesse novo mundo Que você está criando Podemos ver Que as coisas serão diferentes Foi a coisa certa A se fazer A esperança subirá Levemente Tá Não deixe o seu gerador Ok A esperança sobe Não deixe o seu gerador Sobreaquecer Porque se você deixar Ele sobreaquecer Uma vez no jogo E você levar Uma criança lá Ou usar um núcleo De vapor Você perde a chance Depois de uma emergência De precisar dele Então eu vou desligar A sobrecarga Ok Já desliguei Obrigado Já desliguei Então eu vou desligar Ele agora Porque depois Mais pra frente Você precisar de uma emergência Manter ele ligado Além da necessidade Tá Você já perdeu A sua chance E é só uma vez Só no jogo Que você pode Usar o núcleo De vapor Ou usar uma criança Tá Depois disso Se o gerador Sober aquecer Ele explode E é game over Tá É game over mesmo Se o gerador Explodir Acabou o jogo Não tem o que fazer E eu esqueci Dos batedores Aqui em Winterhomer Explorar Vamos lá Notícia ruim As ruas da cidade Arruinada Estão repletas De corpos As crônicas Da cidade Descrevem A escassez De comida E o desespero Crescente Dos cidadãos As disputas As disputas Que seguiram Revoltadas Peraí As disputas Que seguiram Revoltadas E declínio Do governo Brigas Por recursos Parcos E a eventual Fome Ficou meio Sem sentido O último registro Que Deus nos perdoe Estamos comendo Nossos mortos Não há esperança Locais descobertos Nascentes de água E acampamento Americano Estamos por conta própria Tem dois núcleos De vapor Vocês podem ver Que tem um gerador Lá que está Detonado O gerador Não conseguiu Interhome Não conseguiu sobreviver Descobrimos Que nossa única esperança Não é esperança Nenhuma E agora Nós estamos Por conta própria E é nesse momento Que habilita Uma outra Como é que se diz Segue-se A segunda História Do cenário Agora acontece Estamos sozinhos As notícias Chocaram a todos Na cidade Deveria haver Muitos assentamentos E equipes De construção aqui Pessoas vivendo Vidas normais E lares aquecidos Por geradores Mas nós estamos sozinhos A esperança cai As pessoas vão ficar Extremamente Descontentes A esperança Vai cair Vai virar um inferno Agora a nossa cidade Isso faz parte Da história Do cenário Estão todos mortos Nós deveríamos ter ficado Em Londres Certamente não teria Uma queda como essa Vir até aqui Foi um tolo Não deveríamos voltar Nós precisamos salvar Nós mesmos As crianças Nós precisamos voltar Esperança Despencou E aí Winterhome caiu Estão todos mortos Como sobrevivemos Aqui sem ajuda Nós precisamos voltar Para Londres Não há esperança Para nós aqui Nesse deserto Congelado Pessoas começam A se reunir Enquanto as notícias De Winterhome Espalham-se pela cidade Algumas delas Querem deixar tudo Para trás E fugir para Londres O pânico Está começando A se instalar Eu preciso Dar propósito a eles Ok E aí libera A segunda parte Do cenário Escolher o nosso caminho Pessoas estão agitadas Atormentadas Pelo medo E pela dúvida Elas perderam a esperança E nossas chances De sobreviver O desespero Poderia rapidamente Levá-las a cometer Atos imprudentes Você precisa Uni-las Por trás De uma visão De futuro Precisa Decida agora O que vai dar Propósito a elas E restaurar Sua esperança Ou então Nossa cidade Cairá no mesmo Caos Que consumiu O Winterhome E aí libera Dois tipos de caminhos Só pode liberar um Ordem e disciplina Ou fé e força espiritual Eu vou pela ordem e disciplina Porque eu considero A fé e força espiritual Um pouco Fácil demais Eu não diria fácil É bem balanceado Mas eu acho meio Sei lá Eu acho meio fácil demais Na minha opinião Eu acho fácil Fé e força espiritual Eu vou pela ordem e disciplina E aí você libera A aba de propósito Na aba de propósito Agora você pode Sancionar uma lei Que é a vigilância De bairro O que é a vigilância De bairro? Pessoas Precisamos nos mobilizar E ficar unidos Para ajudarmos Os necessitados E protegê-los De malfeitores Após introduzir Essa lei Por uma hora Um dia E doze horas Nova construção Torre de vigia Torre de vigia Aumentam a esperança Das pessoas Que moram ao redor Você terá que Construir duas torres De vigia Ok Vamos sancionar Essa lei Falei pra caramba Agora Nossa Até cansei Bom Eu desliguei Já o gerador Aqui A sobrecarga Ele já voltou Normal Já tenho 50 De madeira Para fazer a pesquisa E vamos lá Para a pesquisa Pranchetas de desenho Eu preciso Fazer essa pesquisa Eu preciso Continuar evoluindo Mesmo que O pessoal Está esperando lá E agora A gente tem a opção Ou de voltar Para casa Ou de continuar Explorando Eu vou continuar Explorando Liberou lá na frente O acampamento americano Liberou lá na frente Mas eu vou ir aqui Para as águas Nascentes de água doce Eu tenho um monte De equipamento Para levar para a cidade 10 horas Eles chegam lá Em 4 horas Chega nosso automato O carvão Está em 557 Está tudo Indo Aparentemente bem Beleza Vamos acelerar aqui Ah não Tem que construir As coisas Mas não tem madeira Tem que esperar A madeira entrar Os não convencidos Querem ir embora Senhor Você convenceu A maior Mas a esperança Está baixa Você convenceu A maior Acho que era A maior parte Das pessoas Mas a esperança Está baixa Um grupo Dos nossos Ainda Estão Estão Ah mano Tão Assustado Assustado Que quer fugir Para Londres Em 15 dias Eles vieram Tentar mudar A sua opinião Você disse Que a ordem Vai nos salvar Absurdo O que? Nós vamos decidir Ordeiramente Quem começar Primeiro Quando estivermos famintes Se não tentarmos Chegar a Londres Acabaremos Como interhome Calma Nós vamos Nós não vamos morrer E agora libera Os londrinos Na cidade Seu povo está dividido Alguns estão tão assustados Que planejam Ir para Londres Em 15 dias Eles tentarão Convercer outros E fazer o mesmo Se aproveitando De seu descontentamento O medo pode levar As pessoas A tomar atitudes Desesperadas Mantenha a paz Dê esperança As pessoas E administre Seu Descontentamento Eita mano Hoje está embaçado Descontentamento Para guiar A cidade Com segurança Através Da iminente Crise social Ok Beleza E aí apareceu aqui Os londrinos Eles estão com a tendência Atual muito alta De convencer Pessoas Daqui a 15 dias Irem embora Como é que eu faço Para evitar Que isso aconteça Eu faço isso Através da ordem Lembra que eu liberei Lá a guia ordem E agora eu tenho Que construir aqui Eu não coloquei Pessoal para trabalhar Aqui Ah tá Eles já vão começar A pegar o aço Lá Peraí Que já já Eles vão lá Pegar aço E aí eu tenho Que começar A fazer o pessoal Trabalhar Através da ordem Manter esse pessoal Na linha Deixa eu acelerar aqui Que eu estou sem recursos Preciso de aço E madeira Já é 8 horas da noite Eu sou obrigado a esperar Meu automato chegou Tá ele funciona Com um núcleo de vapor Esse aqui em cima É o núcleo de vapor Que está girando Aqui em cima dele Ok O automato chegou O que eu vou fazer com ele Eu vou usar ele Para pegar esses recursos De aço Que ficaram disponíveis Tá vendo aqui Está disponível na guia Aqui agora o automato Vou ligar ele aqui Para ele pegar aço Que eu não tenho Ninguém pegando aço O pessoal fica meio Ressabiado Essa coisa é gigante Autômatos são perigosos Pergunta Autômatos são perigosos Aposto que vai nos ajudar Bastante E tem quem acredita Olha lá Usando automatos Nosso primeiro automatos Nosso primeiro automatos está funcionando Isso irá ajudar em muito A nossa economia Autômatos pode substituir Equipes inteiras De trabalho manual Eles trabalham sem parar Com apenas pausas Para reabastecer No gerador Podemos pesquisar Melhorias para aumentar Sua eficiência e capacidade Entendo Tá É exatamente isso que está escrito O automato Ele funciona 24 horas Tá Praticamente 24 horas Ele só dá umas pausas Só para ir carregar Tá Ele se carrega No gerador Ou num posto de vapor Desse aqui Ele se carrega nos dois Tanto faz Ele já está pegando o aço Mesmo ele estando longe Aqui Mesmo ele indo andando Para lá Ele já está pegando o aço Já Tá vendo o aço Está subindo aqui E a gente precisa de aço Para construir as torres De vigia Ainda falta um pouco De madeira Falta ainda um pouquinho De madeira Espera aí Deixa O que eu vou fazer Para pegar essa madeira Para poder construir Eu vou desligar O automato daqui De pegar aço E vou ligar Ele aqui Na cabana De madeira Para eu poder Pegar só 15 de madeira Agora eu vou desligar ele aqui Voltar o pessoal A trabalhar normal E vou Colocar ele aqui Para pegar o aço De volta Para voltar a pegar Porque eu não tenho nada Pegando aço Madeira eu tenho Aço eu não tenho nada E agora eu vou ter Pessoas trabalhando aqui Logo mais Ainda não Mas logo mais Ok Agora eu tenho que construir A minha torre de vigia Como ela funciona? Ela funciona em área Está vendo aqui Ela pega Essa área aqui Mais ou menos Se eu colocar ela aqui Eu consigo pegar Todas essas casas Dessa área Que eu vou construir As torres de vapor Só que eu não tenho como medir Exatamente onde ela vai ficar Aqui Mas aqui eu consigo Pôr a torre aqui Só que se eu tentar Pôr ela aqui De maneira Assim manual Eu não consigo Eu tenho que medir o espaço E como é que eu vou fazer isso? Eu faço assim Eu pego aqui Eu construo A rua Eu construo a rua E aí eu construo Aqui A casa Uma casa Aqui E aí eu desconstruo A casa Porque eu não tenho Madeira suficiente Aí eu desconstruo A casa Construo Outra casa Aqui do lado Está vendo? Aí tem espaço Certinho E aí eu desconstruo Essa casa Aqui do lado O jogo memoriza Essa Esse Esse layout Aqui O jogo memorizou E aí eu vou agora Aqui na Ai cara Deixa eu desfazer Aqui a rua Porque senão Não tem o material Peraí Eu tenho que dar pausa Senão o pessoal Vai construir ali Mano 14 Peraí Não voltou Minhas ruas Tudo? Não voltou Minha madeira Ah tá Voltou Menos recursos Peraí Vamos fazer de novo Aqui o esqueminha O macetinho Desliga aqui Eu preciso de 15 Para construir a torre Não precisa ser tão Perfeito assim O gameplay Não Só estou querendo Só Dar um Dar uma melhoradinha Aqui na eficiência Eu Liguei você Na madeira Lá mano Eu liguei você Na madeira Ah ele foi carregar Putz Logo agora Pessoas se juntam Os londrinos Senhor Os que pretendem Rumar para Londres Já conseguiram Instigar seus amigos E vizinhos A se juntarem A eles As pessoas estão Mais suscetíveis Pois tem pouca esperança Em nossa sobrevivência O pessoal está conseguindo Aumentar a quantidade De gente Para ir embora Caramba O joguinho miserável O cara foi ali Pegar o negócio Aí Bom 15 de madeira Desliga aqui Põe as pessoas Para trabalhar de novo E põe o automato Aqui para voltar A pegar as coisas Ó O frio Baixou Olha lá Agora é menos 30 Se eu quiser Eu já posso desligar Os calefatores E vamos colocar aqui O posto de ordem Eu preciso construir dois Não esquece Que eu preciso construir dois Torre de vigilância Ó O ponto da torre de vigilância Vai ser Pior que eu tirei a rua dali E perdi o ponto Onde eu ia colocar A torre de vigilância Não adiantou nada Eu ter feito tudo aquilo Seria um aqui O outro seria aqui Tá Vamos esperar mais um pouco Eu fiz tudo E não adiantou nada Perdi tempo Só à toa Vamos esperar só pegar O pessoal está colhendo madeira Lá de novo Calma aí Vamos ajeitar isso Vamos fazer da maneira correta Colocar a rua aqui outra vez Tá vendo Acabei perdendo tempo O pessoal vai pegar madeira Ó Tenho pesquisa para fazer Mas eu preciso de madeira Fazer essas pesquisas O que é interessante De fazer agora De pesquisa Eu considero Mais batedores Porque aí você Dobra sua capacidade De batedores lá fora Para pegar coisas A aba de recursos Aqui você pode liberar Estufa Eu geralmente Não uso a estufa Você tem uma conquista Que você faz Só usando a estufa Ela é mais eficiente Em termos de geração De comida crua No início Ela gera 30 unidades De comida Só que os caçadores Você pode melhorar eles Bastante Depois E eles ficam muito bons Tá E eles não usam A princípio Eles não usam Núcleo de vapor Tá A princípio Eles não usam núcleo de vapor Então É muito bom Mas eu vou Para a exploração aqui Eu vou pesquisar mais batedores Já já eu libero A quantidade de madeira Que eu preciso Aí Deu Vou liberar mais batedores E eu preciso de mais árvore Preciso de mais árvore Eu preciso de uma galera Pegando o aço aqui Então eu vou esperar Só o automato finalizar Aqui Ele tem uma eficiência De 60% inicial Ele não é 100% Ele não é igual 15 trabalhadores Lá pegando o material Mas ele pode Melhorar muito A eficiência dele Através de pesquisas Deixa eu ver Quanto falta de aço Aqui para ele terminar Tem 20 de aço ainda Para ele pegar Pesquisa continua O pessoal está tudo ok Tem engenheiros machucados Vamos ver onde tem engenheiros Que estão disponíveis Aqui Você põe aqui em cima E você vê onde estão Os engenheiros Então tem 5 engenheiros Ali Tem 5 trabalhando Na 10 ali Então não tem engenheiro Então tem que ficar Do jeito que está mesmo Não tem o pessoal para isso Vou só acelerar agora o jogo Como eu falei No começo Essa série aqui É uma série Mais explicativa Do que jogada Mais para frente A gente faz um negócio Mais jogado Estilo que eu faço No One Só vou fazendo E vou explicando Meio por cima O que eu estou fazendo Nascente de água Encontramos mais sobreviventes Vamos lá É hora de voltar Para casa Com esse pessoal E trazer tudo Que eu consegui armazenar Próximos às nascentes Encontramos alguns Refugiados de Interhome É desolador E parecem impassíveis Em relação Ao destino Da sua cidade Ao serem perguntados Sobre como evitaram A fome Eles desviam os olhares E então Balbucinam algo Sobre comer Lodo Escoltar sobreviventes A nossa cidade É sempre a melhor opção Deixar sobreviventes Ao destino Não preciso nem falar Do que vai acontecer Vamos lá Vamos escoltar Os caras para casa E aí libera Vários lugares aqui Mas eu preciso voltar Com eles para casa Então eles estão voltando Agora Em um dia e sete horas Eles voltam Acabou os recursos Aqui Peguei tudo Então não tem mais Carvão disponível Para pegar Zero pessoas aqui E vamos colocar Essa galera Aqui para pegar aço Isso aqui Não está pegando Mais recurso nenhum Então o que você pode fazer Com o posto de coleta Por exemplo Você pode construir O bombeador de carvão Próximo ao posto de coleta E aí o bombeador de carvão Ele gera pilhas de carvão E aí essas pilhas de carvão Podem ser coletadas manualmente Ou através do posto de coleta Como eu geralmente Não uso O bombeador de carvão Eu vou deletar isso aqui Para pegar os recursos de volta Já estou com 32 de madeira Vamos lá Agora sim Vamos fazer aqui O que eu estava planejando fazer Aqui cabem mais duas casas Deixa eu colocar aqui certinho Para não perder aqui O meu layout Está vendo ali Que a torre está ficando branca Ela fica branca Para avisar Que a casa vai pegar Vai ser fornecido calor Para essa casa Mais uma aqui Solta a pausa aqui Deixar pegar mais um de madeira E fazer a nossa torre de vigia Para o pessoal Ficar mais tranquilo Mais batedores pesquisados Porém para liberar Esse pessoal Para 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 ir fazer mais Como é que se diz? Para ir lá fora Pegar mais coisas Atrás de recursos E tudo mais Eu preciso de mais 40 de madeira Para poder criar Essa equipe E eu preciso também De ruas aqui Talvez eu não tenha madeira Essa casa aqui Está sem rua Pronto Agora todas tem rua Ou não Não alcançou ali a rua? Vamos lá Aí Pronto São 15 horas Talvez eu não consiga O material suficiente Para fazer isso Apesar que eles vão Desconstruir aqui O posto de coleta Ó O autômato finalizou ali O que eu preciso agora? Já acabou meu carvão Né? Está frio Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o autômato aqui Ó Para pegar carvão aqui fora Aqui ele tranquilo Ele trabalha em qualquer temperatura Tá o autômato Vou mandar ele para lá Para pegar essas pilhas de carvão aqui Porque eu já estou pegando o aço aqui Olha lá A temperatura está amena aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui Para o pessoal trabalhar melhorzinho aqui Porque Esse ponto de vapor Não está aquecendo Aquela área ali, né? E agora eu preciso esperar A madeira Para poder fazer os O... Lembrando que eu estou voltando Com uns Duzentos e quarenta e quatro De madeira, né? Para a cidade Então eu vou ter bastante madeira Já já Trintinha de madeira Desconstruir lá Com trinta de madeira Eu não consigo montar Essa equipe ainda Eu preciso de quarenta Então não tem jeito Tem que esperar Ó A torre de vigia está pronta Mas ela só funciona Se tiver gente trabalhando lá Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar Cinco pessoas Por exemplo Daqui Vou tirar cinco pessoas Da siderúrgica E colocar na torre Você vai ver que quando eu pôr Essas pessoas na torre Vai ter diferença aqui Olha lá Aumentou a esperança Por quê? Porque agora eu tenho Torre de vigia Pegando todas essas casas aqui E eu preciso de fazer Mais uma torre ainda Deixa chegar essa madeira E aí a gente vai Liberar tudo de uma vez Porque aí vai chegar a madeira Eu faço pesquisa Faço mais construção Faço tudo de uma vez Só que eu vou finalizar Esse episódio por aqui Porque está ficando Grande demais E aí a gente continua Exatamente desse ponto Aqui no próximo episódio Como eu falei Dois aqui Trabalhando aqui São o suficiente Para manter a comida Mas já a gente coloca Mais um Só para Porque vai chegar mais sobreviventes Eu tenho casos Suficiente para eles Mas eu não vou ter comida Então eu preciso aumentar Aqui o meu rate De produção de comida Antes de finalizar Vamos sancionar A última lei aqui Que é Eu não sei se eu vou Para o propósito ainda Eu prefiro ir na adaptação E sancionar ainda aqui O aprendiz de engenheiros Para as crianças Ajudarem na pesquisa Eu vou sancionar Essa lei aqui E aí depois a gente volta Para a ordem Para diminuir aqui Os londrinos Enquanto você não Sancionar leis de ordem Os londrinos vão Convencendo cada vez Mais pessoas A ir embora Beleza? Bom, é isso aí Vou finalizar Esse episódio por aqui A gente continua Exatamente nesse ponto Está todo mundo bem Está esfriando No final do episódio Passar a gente Estava menos 20 A gente passou por Um menos 40 Nesse aqui E daqui 4 dias Tem outro menos 40 Chegando aí Beleza? Então a gente se vê No próximo episódio Muito obrigado Não esquece de deixar Seu like Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau